A diversão do verão está garantida! Arena Praia e Companhia, muitas novidades esperam por você! Espaço Lego Zoom, arvorismo, parede de alpinismo, futebol de sabão, quadras de esporte, oficina de reciclagem, sorteio de brindes e muito mais! E o melhor, é tudo de graça! Venha criar um verão diferente! Até 30 de janeiro, das 10 da manhã às 6 da tarde, na Praia do Gonzaga em Santos. Realização, Sistema Tribuna de Comunicação. Tchau!